Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Salve meus juvenis e juvenisas, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje, aqueles bugzão maroto que nós amamos na sessão da tarde. Vamos falar de chefinhos, de chefinhos maravilhosos, difíceis em muitos casos, mas que aparece aquela luz no fim do túnel em que você vai lá e você quebra suas próprias expectativas. Você faz algo feio que você não deveria fazer, mas você acaba cedendo a tentação e você vai e buga o chefe para derrotar ele da forma mais fácil possível. Eu sei que você já tentou fazer isso. Vamos falar de chefes que são difíceis, mas que dá para você bugar eles, fazer um gritizão louco, que esses chefes ficam bem fáceis até, molezas, alguns fáceis até demais. Vale lembrar que esse vídeo aqui é uma parte 2 de um outro vídeo anterior que eu fiz, então se você quiser assistir depois lá, assiste esse aqui, vai mudar a ordem, não muda, assiste lá depois. Então, se tiver alguns aqui que você fala, pô, Hades não falou desse aqui, mano, é porque provavelmente está lá. Beleza, então vamos aqui para o vídeo, se inscreve no canal aí, deixa seu like, me sigam nas redes sociais aqui, meus links estão passando aqui embaixo, Instagram, Facebook, Twitter e vambora. Vamos começar com o Ilustre Final Fantasy 2, esse joguinho antiguito aí e a versão dele do Nintendinho tinha um bug peculiar e esse bug simplesmente permitia você matar o chefe final que era o Imperador com um hit só, tranquilar. Sei lá, um hit no chefinho, feliz da vida e saia de cabeça erguida, ou não tanto. Acontece que no Final Fantasy 2 você tem uma magia chamada Wall, que é uma barreira que basicamente bloqueia Black Magics, magias ali como fogo, magias de ataque de mago mesmo, ela bloqueia isso daí. Porém, existem uma coisa muito louca, que ao você usar esta barreira aí em inimigos, ela torna ele vulnerável a algum tipo de magias, as magias que dão basicamente hit kill. E uma dessas magias é você poder usar o Toad no inimigo, que é transformar o inimigo em sapo. No Final Fantasy 2, ao você acertar essa magia no inimigo, simplesmente o inimigo perdia, ele morreu, ele foi transformado em sapo, então ele era jogado pra fora da batalha. E aqui que ficava a mágica, porque você podia simplesmente pegar essa magia de parede, essa magia Wall, e conjurar ela no Imperador, no último chefe do Final Fantasy 2, e aí usar a magiazinha do sapo. Então, você derrotava o chefe num bug estiloso de transformar ele em sapo com hit kill. Olha que fenomenal esse bug aqui, pois é, proezas do Nintendinho. É muito maneiro isso aqui, eu acho muito divertido, né? Você casta uma magia que era pra proteger o cara de você mesmo, e na verdade você causa um hit kill nele, parabéns. Em Borderlands 2, na DLC, nós temos uma missão que nós temos que matar o Invencível Master G. Na verdade, tem que lutar com os bichinhos que ficam saindo do chão, aquelas cobras malditas. É um chefe bem chato, por sinal, você leva um tempinho pra matar, você morre algumas vezes, porém, seus problemas acabaram-se, porque existe uma treta, uma forma de você conseguir derrotá-lo usando as granadas de singularidade do jogo, o que deixa a luta extremamente ridícula. Isso acontece porque o jogo, ele tem mais ou menos um padrão. O chefe tem um comportamento de atacar você ali, a partir do momento em que você passa num ponto da arena, e aí o jogo reconhece que começou uma boss fight. Porém, como esse chefe, ele está numa distância em que você consegue vê-lo, mas sem ativar a luta dele, você consegue usando as granadas de singularidade, que simplesmente vai puxando o chefe ali pra perto do portão, ali pra perto de você. E aí, ao você puxar ele todinho ali, ele simplesmente vai estar imóvel, porque não ativou a boss fight dele, e você fecha o portão. Ao fechar o portão, o jogo simplesmente vai matar esse chefe aí, ele vai falecer da forma mais fácil possível. Muita gente usa, inclusive, isso aqui pra fazer farm, porque ele dropa itens muito bons. Então, é um chefe muito xoxo de ser derrotado, coitado. E da forma mais baixa possível, coitado. Mas a vida tem dessas coisas aí, né? E aí, cara, em questão de talvez menos de um minuto você consegue matar ele, apenas tacando o granadinho e fechando o portão. E quando falamos em bugs, não tem como não mencionar Dark Souls. Dark Souls é um jogo que tem muito bug pra derrotar chefe. Simplesmente que os caras arrumam qualquer bug possível pra deixar a luta mais fácil. Porque tem umas lutas que são meio cabulosas, tá ligado? Inclusive, dá pra fazer um vídeo só de bugs de Dark Souls. Olha que ideia genial que eu acabei de ter. Enfim, mas vamos falar aqui de dois bugs em específicos que nós temos. No Dark Souls 1 e no 2. O primeiro está contra o Spook Warnstein. Que talvez eu seria tentado a usar isso na minha primeira vez, se eu soubesse que isso existia. Porque eu fiquei travado uma semana nesse chefe. Pois é, mas eu derrotei ele na honestidade. Porém, existe um bug que você precisa deixar na segunda fase. O Warnstein vivo, que ele fica grandão. E aí, você precisa saber o ponto exato, mais ou menos. Em que ele faz um ataque com a lança e que levanta o seu personagem. Ele perfura mesmo o seu personagem e levanta ele pro alto, assim. Porém, quando isso acontece, ao você estar bem perto da parede, por algum raio de motivo, né? As colisões meio que dão uma bugada. Você meio que é perfurado e fica meio que fora ali, por dentro da parede. E ao terminar a animação de fazer essa perfuração, ele te joga no chão. Porém, ele meio que dá um passo à frente e buga. Então, acontece às vezes, dependendo de onde você faz esse bug, ele vai pra fora do mapa e depois de alguns segundos, simplesmente a luta acaba e ele morre. Ou simplesmente ele fica preso atrás da parede, livre, pra você fazer o que quiser. E se vingar desse desgramado que deixou você 50 vezes lutando contra ele até as suas humanidades acabarem e você não aguentar mais, você querer chorar, deletar o jogo, quebrar o CD. Então, você pode se vingar dele aqui agora. Olha que fenomenal. Por causa desse bug aí louco que tem contra ele. Mentira, eu recomendo você lutar com ele na honestidade. Faz isso aí depois que ele estiver zerando de novo, sei lá. Mas sim, era possível fazer isso e ele dá uma bugadaça muito louca. Outro bug aí, também que acontece em Dark Souls 2. Eu já ouvi gente falar que isso é proposital, mas não. Pra mim, isso é um bugzão maroto mesmo. Que é o Dragon Rider. Dependendo da ordem que você joga, esse chefe é um dos primeiros ou o primeiro que você enfrenta. E é possível derrotá-lo em 10 segundos. Talvez menos. Simplesmente fazendo um bug que o chefe cai da arena. Ele cai sozinho. Ao você entrar ali na arena, ele vai dar já um golpe de perfuração. Você precisa ficar na pontinha ali da pontezinha da entrada. Se você desviar a tempo, quando ele faz esse ataque, ele meio que corrige dando um passo pra frente. Só que se ele estiver muito na ponta, ele vai corrigir meio errado esse golpe dele. E vai despencar do mapa. Acabou. Sucesso. A gravidade venceu. Gravidade GG no Dark Souls. E aí você derrota um chefe desse. Muito fácil. Muito easy mesmo. Me dê a mãozinha aqui. Vem, vamos passear um pouquinho de volta no passado. E vamos falar de Blaster Master. Caraca, esse jogo aí do Nintendinho. Clássico. Acho que muitos aí talvez não conheçam. Mas era um jogo que de running gunk mesclava ali. Ao mesmo tempo você controlar o tanque ali nas fases de plataforma. Você também controlava o personagem que estava dentro do tanque. Que ficava um pouco mais top down ali. E no momento que o personagem estava fora do tanque, ele ficava muito mais fraco e vulnerável. O jogo também tinha habilidades. Que você ia ganhando com o tanque. E aí você podia progredir. E explorar mais alguns chefes. Era interessante. Eu lembro vagamente. Porque faz muito tempo isso aqui. Mas é clássico pra caramba. E esse jogo, porém. Ele é extremamente hardcore. Como muitos jogos dessa época, cara. E ele tinha chefes. Até fases. Que realmente dava uma dor de cabeça nervosa. Em alguns momentos. Porém, até né. Ter este bug maroto aí. De derrotar os chefes com apenas um hit. E ele funcionava de uma forma semelhante ao bug do Yellow Devil do Mega Man. Que eu trouxe até na parte 1 aqui do vídeo. Simplesmente no Yellow Devil, você podia atirar com o Mega Man. E ao momento em que o tiro estava passando pelo chefe. Você conseguia ficar pausando e voltando o jogo. E o dano desse tiro, cada vez que você pausava e voltava. Ele era constantemente registrado. Então você derrotava o chefe muito fácil assim. Não só o Yellow Devil, né. Mas você conseguia usar este bug do paus aí no Mega Man. Que deixava tudo extremamente simples. E aqui funciona mais ou menos dessa mesma forma. Porém, com granadas. Sim. Existem 4 chefes do jogo aí. Que podem ser derrotados. Infelizmente não são todos, né. Mas já é uma coisa... Uma mão na roda. Porque esse jogo era punk. E que você precisa acertar a granada no tempo certo. Às vezes você erra o time. Sim. Mas em muitos momentos você consegue. E quando você acerta o momento certinho ali do chefe que a granada vai explodir. Simplesmente você vai pausar o jogo. Ou seja. O barulho da granada ali explodindo vai continuar durante o pause. Isso significa que o inimigo está tomando dano com o jogo pausado. E aí, meu amigo. Pega aí uma aguinha. E só espera que o chefe vai morrer na Granadation com o jogo pausado. Você vai derrotar os chefes com o jogo pausado. Pois é. Deixa isso aqui extremamente mais fácil. E se livra de muitos chefes tensos que esse jogo tinha, jovens. Você não tem noção. E pra gente finalizar aqui. Nós temos o nosso maravilhoso Zelda Breath of the Wild. E assim como esse jogo te dá muitas opções aí de exploração. De você fazer o que quiser. Você também pode derrotar o último chefe sem tomar dano. Com um hit. A vida é sua também, meu jovem. Faça o que você quiser. Pois é. Algum danado descobriu. Eu não sei como, cara. Que tem como derrotar o Calamity Ganon. Que é o último boss. Simplesmente com uma flecha. Tudo que você tem que fazer é pular ali um pouquinho antes ali do ponto em que a cutscene final do jogo vai começar. E atirar o conjunto de flechas triplas. E ao voltar pra luta. O chefe vai tomar todo o dano. Ele começa a tomar um dano constante. É como se parecesse que o jogo realmente também tá pausado dando dano. E ele vai falecer com só isso. Você não vai lutar com ele. Você vai só fazer esse ataque da flecha antes da cutscene. A explicação mais ou menos é porque parece que o chefe ele já está ali. Quando começa a rodar a cutscene ele spawna ali. E ele fica tomando o dano dessa flecha durante todo o desenrolar da cutscene do jogo. Então durante a cutscene quando você está assistindo a cutscene final. O chefezinho tá lá apanhando pras flechas que você jogou. Olha que marotagem. E aí você derrota ele rapidinho. E guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Dê seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E caiu de paraquedas. Muito obrigado. Um beijo. Um beijo. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui.